Fala pessoal, tudo bem? Aula de número 5, aula para o concurso de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Nessa aula nós iremos responder questões sobre a parte de legislação. Além das questões, teremos também um pouco de teoria, para a gente ver como que a banca costuma cobrar a lei seca. Eu trouxe aqui para a gente estudar uma questão do ano de 2021, da banca Legale. Essa questão, pessoal, ela é uma questão atual, questão bem atual, e foi cobrada aqui no concurso da Prefeitura de Porto Lucena 2021. Essa questão é sobre um tema que eu já vi ser cobrado várias vezes, que fala sobre a emenda à lei orgânica. Olha só, a questão fala assim. A elaboração de emenda, emenda à lei orgânica, é uma das formas previstas e compreendidas no processo legislativo municipal. A partir dessa premissa, é possível afirmar que a lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta de qual parte mínima dos membros da Câmara Municipal. Questão bem interessante, e referente ao tema emenda à lei orgânica, pessoal. Fiquem atentos que a banca gosta de cobrar esse tema, já caiu várias vezes em provas anteriores. E aqui, nós temos a opção A, B, C, D e E. Ela perguntou, é possível afirmar que a lei orgânica poderá ser emendada mediante a proposta de qual parte mínima dos membros da Câmara? Essa questão foi ali para a Prefeitura de Porto Lucena. Porém, nós vamos excluir isso, iremos considerar que essa questão caiu, ou irá cair na nossa prova. Então, nós vamos respondê-la de acordo com a nossa lei orgânica. Está ali no artigo 37. Se você quiser já destacar na sua lei, é um artigo muito importante, que fala A lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta de qual parte? Olha só, já no inciso 1º, diz que a lei orgânica municipal pode ser emendada mediante a proposta de 1 terço. Olhem só, 1 terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Se a gente fosse responder essa questão com base na lei orgânica do município de Nova Petrópolis, 1 terço, nosso gabarito, na letra C, que fala 1 terço. E essa lei orgânica também pode ser emendada mediante a proposta do prefeito municipal. A título de exemplo e sobre um tema, pessoal, que é muito importante. Artigo 37 da lei orgânica. Para complementar, parágrafo 1º, a proposta será votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2 terços dos membros da Câmara Municipal. A proposta e emenda à lei orgânica municipal será promulgada pela mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º, a lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio, ou de interdição, ou de intervenção no município. Pessoal, para a gente ver como esse tema já caiu e várias outras vezes, eu trouxe mais uma questão. Questão agora do ano de 2020, olha só. Para vocês verem como a banca gosta de repetir alguns temas. Essa daqui, banca legale, para a prova da Prefeitura de Osório, ano de 2020. Novamente, sobre o tema emenda da lei orgânica. Olha o que a questão falou. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta dos vereadores, do prefeito e de eleitores do município. Nestes termos, a proposta será discutida e votada em dois turnos, com o interstício mínimo de. Nesse caso, a banca nos questiona qual é esse interstício, qual é esse prazo. E aprovada, quando obtiver, em ambos os turnos, votos favoráveis de, no mínimo, quantos votos favoráveis, dos membros da Câmara de Vereadores. Qual a alternativa preenche, correta e respectivamente, as lacunas acima? Olha só, pessoal. Novamente, sobre o tema emenda à lei orgânica. E aqui, a banca nos dá as opções. Sete dias, interstício mínimo de sete dias. Votos favoráveis de, no mínimo, um terço dos membros da Câmara. Opção B, sete dias e dois terços. C, dez dias, dois terços. D, dez dias e um terço. A gente vai considerar, eu vou excluir aqui, ó, Prefeitura de Osório. E a gente vai responder com base na lei orgânica do município de Nova Petrópolis. Nós vamos adaptar essa questão para fins de memorização, para a gente poder responder a questão como se ela estivesse caindo no dia da nossa prova. Então, novamente, o artigo 37, para você ver como é um tema importante. Vou destacar novamente aqui, artigo 37, para vocês verem como é um tema importante. Artigo 37, que fala que a lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal e também do Prefeito Municipal. Até aí, beleza. Foi aqui que a gente respondeu a nossa questão anterior. E para responder essa questão, a gente vai usar o nosso parágrafo primeiro. Olha só. A proposta será votada em dois turnos com o interstício mínimo de... Qual o interstício mínimo? Dez dias, pessoal. Olha só. Interstício mínimo de dez dias. E aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal. Com esse parágrafo primeiro, nós respondemos essa questão. Olha só. Dez dias, gabarito na letra C. Dez dias e dois terços. Dez dias e dois terços. Para você ver, a banca usou o mesmo artigo, porém, cobrou agora o parágrafo primeiro, que falou sobre o prazo, né? E aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal. Pessoal, se vocês quiserem tirar um print dessa tela, Destaquem esse artigo, ele é muito importante. Se você quiser aumentar aí a sua assertividade para esta prova, se você ainda não adquiriu esse material, nós temos um simulado de legislação com 60 questões no padrão da banca, questões no estilo da banca. Nós preparamos esse simulado colocando questões no estilo da banca, procurando adivinhar como que vai cair no dia da sua prova. Colocamos questões sobre a lei orgânica do município, sobre o regime jurídico, sobre a lei de improbidade administrativa e questões da Constituição Federal. Um detalhe, pessoal, colocamos os principais artigos, os principais pontos que a banca costuma cobrar. Como vocês viram, esse tema do artigo 37 já caiu várias vezes. Então, nesse simulado, a gente colocou temas que a banca sempre cobra, pontos que têm grande chance de cair no dia da sua prova. Então, se você quiser aumentar as suas chances de gabaritar a sua prova, gabaritar a parte de legislação e sair na frente da concorrência, esse é um ótimo material. Está por R$19,97. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E aqui também tem o nosso contato, se você quiser chamar ali no ATS. Tá, pessoal? Deixem seu like e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!